E aí Galera é o seguinte mano, eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês beleza mano, não sei que vocês devem estar bravos comigo Poxa Paco, cadê o Vida Real mano? Estou esperando a edição e não chegou a Vida Real, e aí mano, como não vai resolver essa fita aí, tá ligado? Calma aí galera, calma aí mano, que eu tenho uma explicação por não ter saído Vida Real mano, é o seguinte Como vocês... Pra quem me segue no Instagram, se caso você não me tá me seguindo, me segue lá, arroba Oxapax, beleza? Tá aqui na descrição o link. Eu tava no evento, né, mano? Eu fiz sexta-feira pro evento, eu fiquei sábado e domingo e voltei no próprio domingo na parte de tarde, beleza? Mano, então eu cheguei muito cansado aqui em casa, tá ligado? Cheguei muito cansado, acabei dormindo enquanto eu esqueci de digitar, tá ligado? Esqueci até de levar meu carro pra lavar, que eu já tinha combinado, tá ligado? Então foi por isso que não sei o Vida Real, mas fica tranquilo que amanhã já começa a ter Vida Real pra vocês, beleza, galera? E outra coisa, galera, esse vídeo aqui também não é só pra explicar por que eu não tenho Vida Real, E sim, explicar algumas coisinhas pra vocês sobre o Vida do Crime e sobre o meu canal de vlog, beleza, galera? Galera, é o seguinte, mano, ó, vamos falar sobre o Vida do Crime. A minha ideia é voltar ao Vida do Crime pelo menos dois vídeos por semana, beleza? Trazer lá um exemplo mais ou menos na terça e na quinta-feira. O que vocês acham, beleza? Deixa aí nos comentários. É, porque a intenção é gravar o Vida do Crime no fim de semana, tipo no sábado ou no domingo. Eu não comecei esse tempo atrás porque todo sábado e domingo meu eu tava na correria, então eu não tava conseguindo gravar o Vida do Crime pra vocês. Então a minha ideia é gravar no sábado e domingo Vida do Crime, né? Ao vivo, lá na live que eu faço, na nono live. E aí liberar pra vocês terça e quinta Vida do Crime, né? Todos os dias, é lógico que é o seguinte, todos os dias, né, de segunda a sexta vai continuar tendo Vida Real, às nove e meia da manhã. E o Vida do Crime seria mais ou menos na parte das seis e meia da tarde, beleza? O que vocês acham, né, mano? Vamos trazer o Vida do Crime de volta? Deixa nos comentários. E pra quem pergunta, mano, sobre o Vida de Jovem, em breve eu trago o Vida de Jovem pra vocês também, beleza, mano? Vai demorar um pouquinho, mas eu tô reformulando. Como vocês sabem, eu não participo mais de nenhuma equipe, então eu tô reformulando como vou fazer essa série pra vocês e como vou encaixar elas nos horários perfeitos para vocês, beleza, mano? Então, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, beleza? E, galera, outra novidade que eu quero trazer pra vocês, que muita gente aí não sabe, mas eu tenho um canal de vlog, galera. Esse canal de vlog eu posto várias atualizações sobre o Fusion, várias atualizações sobre o Monza, né, mano? E lá eu falei também por que eu não tô com a XJ6, né, mano? E tal, eu explico tudo lá. Então, me segue no canal de vlogs, galera, é Adriano Dias. Só de você pesquisar Adriano Dias aí, você já vai encontrar. Ou então, aqui na descrição, ó, tem um link aí, ó, canal de vlogs. Clica aí e se inscreve nesse canal aí de vlogs, né, mano? A gente tá com 75 mil inscritos, falta pouco pra bater a meta de 100 mil. Então, eu conto com a ajuda de vocês pra gente tá adquirindo essa meta aí de 100 mil, beleza? Lá eu tô postando o Monza rebaixado na suspensão a ar. É, você vai estar perguntando, pô, mas o Monza já tá com suspensão a ar? Sim, o Monza tá com suspensão a ar. Não só no Vida Real, né, mas sim aqui na minha vida real, beleza, mano? Então, dá uma conferida lá. Você vai ver o projeto do Monza com suspensão a ar. Vai ver o novo visual que eu tô fazendo no Monza. Vai ver a mudança de motor. Vai ver a turbinagem do carro. Então, mano, tem muita coisa pra você estar adquirindo lá nesse novo canal, né? Vários conteúdos bacanas. Vou trazer uns conteúdos diferenciados também. Vou investir em câmera pra gente fazer umas edições bacanas aí nos eventos que eu for. Esse evento que eu fui, eu já gravei. Gravei com a minha GoProzinha, né, mano? Que tá aqui. GoProzinha bem simples, né, mano? Mas deu pra fazer algumas filmagens lá pra vocês, né, mano? Então, já fiz aqui umas filmagens. Acho que vai ter dois vídeos sobre o evento. Então, fique ligado lá no canal novo, galera. É Adriano Dias. Link aqui na descrição. Conto com a ajuda de todo mundo aí pra tá se inscrevendo. Mano, vocês não sabem o quanto vocês vão estar me ajudando fazendo isso. Conforme a gente vai crescendo, mais parceria a gente consegue fechar, mais top vai ficar o Monzeira, beleza, mano? Você sempre quis ver o Monza de volta, então tá aí. Tamo trazendo ele fechadão pra deixar ele top. Beleza, galera? E, galera, última coisa, mano. Última coisa que eu peço pra vocês aqui. Depois que vocês se inscreverem lá no meu canal, tudo certinho, né, mano? Vai no canal da Califórnia Customs, que tá aqui na descrição. É a parceria que a gente tá fechada, que rebaixou o Monza. Vai lá no último vídeo deles, comenta lá. Rebaixa o Fusion do Chapax, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal deles. Tem que se inscrever, galera. Se inscreve lá e coloca lá. Hashtag rebaixa o Fusion do Chapax. Bora subir essa hashtag lá no canal deles. Vamos ver se a gente consegue baixar o Fusion, porque eu tô querendo ir com o Fusion num evento que é lá em Minas Gerais, mano. São 600 quilômetros de distância. É curvelho. Agora eu não vou saber falar o nome da cidade, galera. Mas é 600 quilômetros daqui da minha cidade. Então, mano, eu tô querendo o Fusion. Rebaixado ou não, eu tô querendo ir, beleza? Então, fique ligado lá, né, mano? Se inscreve no canal deles e fique ligado no meu Instagram. Vou estar postando várias novidades lá pra onde eu tô indo, né? Várias pessoas tirou fotinha comigo lá nesse evento que eu fui em Araxá. Então, fique ligado aí pra gente se encontrar, tirar várias fotos e trocar uma ideia, beleza? Tamo junto, então, galera. Essa é a novidade que eu queria trazer pra vocês. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal e dá aquela moralzinha pra nós. E é nóis, fião. Até o próximo vídeo. Fui. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei